IAHAHAHA! Salve, salve, meus amigos e minhas amigas! Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo! Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada de que é que vocês estejam! Eu sou o Matheus Menezes e esse é o Machado do Poder! IAHAHAHA! E, galera, nesta quarta-feira, sejam bem-vindos mais uma vez, deliciosamente, ao Rainbow Six Siege! IAHAHAHA! E como eu tinha prometido para vocês no vídeo de gameplay da Operação Outbreak, agora é hora de abrir os 50 pacotes Outbreak, então vamos ver que belezinhas vem aí, não é verdade? Então você vem para lá, para não destruir os pacotes Outbreak, nem o mundo, mas talvez só os aliens zumbis da epidemia! Então vamos lá, galera, já estou aqui com os 50, estou no TTS do Rainbow Six, afinal de contas a Operação Out... Que mera aí, né? O primeiro Season do ano 3 aí chega agora no dia 6, né? Terça-feira, se eu não estou a enganar, estão daqui a menos de uma semana, então as ansiedades estão enormes para os novos operadores e para poder jogar novamente Outbreak até o final! Ai, que delícia! Mal posso esperar deixar ajeitar a louça aqui, então como vocês podem ver, temos aí já os 50 pacotes Outbreak, né? Aqui no TTS, e detalhe aqui embaixo, né? Não contém itens duplicados, somente itens premium, não tem aquilo que tem no Alphapack que pode duplicar, troca por credibilidade, não. Por isso que os 50 pacotes Outbreak só podem ser comprados com o dinheiro Rainbow Six azul, né? O dinheirinho azul crédito dos R6, porque não vem itens duplicados, então cada um vai ser distinto aí, não é verdade, galera? Então são 50 itens aí que nós temos, então vamos ver tudo aí em detalhes, né? Para ver se vale a pena comprar, se não vale, né? Sempre bom a gente dar uma olhada, ainda bem que deram essa oportunidade aí para a gente aí no TTS, mandaram aí 15 mil de crédito R6, então para comprar o pack completo aí com os 50, né? Para quem, né? Quando começar a operação vai ganhar 4 pacotes Outbreak, eu não sei se é só para quem tem o Season Pass, eu não lembro agora de cabeça, mas para quem tem das edições Advanced e de em diante, quem comprou já nessa nova leva de edições aí do Rainbow Six, vai ganhar 10 pacotes Outbreak ao invés de 4. Então, vamos lá, peço desculpas ainda mais o narizinho e a garganta ainda estão meio mais ou menos, mas já estamos melhorando, né? A saúde do poder está voltando. Vamos lá abrir nossos 50 pacotes Outbreak e ver aí, né? Vamos ver se a gente vai continuar comprando no jogo, né? Azul. O primeiro é sempre a emoção. Dedo gordo cruzado. Vai lá. Ganhamos um pacote de descontaminação do Fuse. Detalhe que essas roupas amarelas nem vão aparecer no escuro, né? O Fuse parece um agente do Detran, mas tudo bem, né? É um jogo de Fuse, gosto bastante. Então vamos lá, mais um. Na verdade, a gente não precisa mais cruzar o dedo, porque a gente sabe que não vai vir nada repetido. Ó, rosinha, roxinha. Mais ou menos. E tem épico esse vermelho aí? Acho que não, hein? Só porque tem Outbreak aqui, né? Vamos continuando. Nós sabemos que temos itens que vamos que não teremos interesse, né? Aí sim, isso aí eu gostei. Temos um SHIB aí, né? Da cápsula da União Soviética aí, né? Porque é CCCP ali ainda. E... Muito bom, gostei do SHIB. Esse aí que devia ser o lendário, ao invés daquela estampa lá de arma, né? Vamos lá, rola. Capcom, né? E tem épico. Vamos... É, isso aí, na verdade, essa parte de... De equipamento aí, de uniforme, Red Gear, praticamente vão ser todos parecidos. Todo mundo amarelinho, né? Todo mundo aí no time do Picolé de Milho Verde. Né? Picolé de Itaperebar. Pamônia. Pamônia, time. Bacaninha esse aí, legal. Vamos ver o próximo. Uh! Quando vem dourado, tem que vir coisa boa, hein? Ah! Esse aí eu quero! E ainda é pra finca ainda, olha. Pra operadora nova, a Spear 308, a arma dela. Porra, essa estampa hemorragia tá GG, hein? Até dá um zoom aqui, ó. Essa eu curti, bacana. Aí tá certo o lendário. Azul de novo, hein? É, foi o que eu falei, né? O Lion, né? O Lion já tem a roupinha amarela, né? O Lion que é o novo operador. O Lion é a finca. Olha os olhos verdes do Lion. Mas muito bom. Bem legal aí. Então, continuando. E agora, o que mais me chamou a atenção foi aquele shibizinho lá da cápsula espacial e... Aquela estampa hemorragia lá. O que é que eu falei, né? Todo mundo do time aí, né? Do picolé que tá parebá, né? Todo mundo periquito e yellow. Aí, Thermite. Ficou até bacana o Thermite com esse oclinho por dentro, né? Talvez não precisasse do óculosinho, né? Já que tem o visor tampando ele, né? Mas vamos lá. O Capcom já tá completo. GG. Olha, ele ainda tá com a pintura militar aí. Queria saber quando é que o Capcom vai usar essa pazinha dele aí. Vai ser legal, né? Se é verde faca, ele desce a pazada nos caras. Tipo, como é no back 1? Tem a pazinha. Mais um aí, né? Tocinho amarelinho. Esse time do pintinho é amarelinho do Gugu. Septicemia. Aí, ó. Essa eu curti também. Tudo bem que é pra uma 12 que quase ninguém usa, né? Que quase ninguém usa essa 12 da... Da GIGN, né? Da Digdin aí. Na verdade, a 12 da Digdin é a mais... Poderosa do jogo aqui. Mais dá dano. Acho que é 51 de dano, se eu não me engano. Mas, né? Muito lenta, porque o bullpup dela é meio lerdo. E o Doc e o... E o... E o Hulk já são lerdos, né? Olha, e a Finca ficou... Parece o Scorpion. No Mortal Kombat. A Finca é ruiva que nem eu. Beijo, amor. É, isolamento, mas só protege aqui, né? Pode pegar a toxicidade na cara. Sem problema, né? É... Essa aí tá certo, o raro. Por ser amarelo, rasmo, atitude. Essa até o raro tá colando. Aquela vermelha não era pra ter sido raro, não era pra ter sido roxo. Vamos lá. Temos um... Dourado. Não, não tá rolando isso aí, não, hein? Quer dizer que o do Doc é lendário, né? Só porque ele tá lá na operação e tem nada demais. É a mesma coisa do Thermite. Mas é Ubisoft, né? Pode também ficar... Aloprando nas coisas, né? Vamos lá, outro dourado. Essa aí eu curti, hein? Os emblemas da União Soviética, que é o CCCP e o SSSR aqui. Ficou bem legal aí. Estampa da temporada. Isso aqui serve pro... Pro band tipo Jäger. Adoro essa 12, porque ela é bem rapidinha na hora de fazer o bulking. De todas que são assim. Bem que bom. Curti. Essa estampa tá legal essa daí também. Apesar de parecer só branca, mas... Tem o seu charme. Olha aí o nosso amorzinho favorito. Beijo, meu amorzão. Todos amam Ash. Ficou bacana aí também. Ó. É, agora sim, né? Porque ela já vem com uniforme amarelo e tem que ser diferenciada, né? Ficou bem bacana. Parece pelas roupas do Call of Duty, Titanfall, né? Tá bem... Só falta botar um exoesqueleto no próximo operador. Vamos lá. Tudo bem que é o Smoke, mas ele precisa ser cego? O Smoke agora botou... Entrou no lugar do Pulse? Como é que ele vai encher? Ele não enxerga nada aí dentro. Porra, o Smoke é meio imundo, né? Não limparam o Red Gear dele por dentro. Tá só baba e cuspa aí que... Já deu fungo. Termático. Termático, coitado. Todo marcado de queimadura. Só que agora tiraram as ataduras dele e colocaram aquelas fitas policial, né? De isolamento. Deixa eu prestar atenção que praticamente todos eles, acho que estão usando... Andaram usando aqueles desodorantes, tipo... É, thread marchante, tipo avanço. Não passaram a minã cora direita. Parece que tá com o suvaco assado. Que eles tão meio abertos, assim... A asa. Parece que queimou a axila aí. Vamos lá. Continuando. Azul. Ah, olha aí o Bucky. O Bucky, que pra mim toda vez que eu vejo o Bucky, eu só vejo o Meligene aí. Pra quem não conhece, o Meligene é um dos casters aí do Rainbow Six, né? Ele é o retalha. Tá, então... Mas é muito parecido com o Meligene, cara. Não tem como. Ah, é bacana. Mas a gente sabe que essa parte de... A Red Gear, ele me fala, vai ser tudo assim. Amarelo pra todos e branco pra Fink e pro Lion. Porque ele já é amarelo. Olha aí, ó. Except Sam. Só que eu ainda acho que, por exemplo, essas estampas, elas não deveriam ser exclusivas de cada arma. Porque elas são idênticas. Podia ser estampa universal da Season. Né? Você podia tirar... Diminuir o número de Alpha Packs já, de Outbreak Packs aí, de pacotes Outbreak. E deixava universal. É como tem as outras sazonais que tu pega lá, universal. Porque aí vai ser tudo igual, praticamente. Aí tu vai e pega pra um operador que tu não joga. Né? A não ser que tenha... Esse operador, por exemplo... Use uma arma que outro usa. Com o SAS. Que o Sled e o Tete usam a mesma arma, a L86. Eles têm em comum. Pode ser pra SMG-11. Que o Sled e o Smoke usam. Aí, ó. O que eu falei, né? Branquinho. Ainda tem a tesourinha daquelas Escolar, sabe? Que não corta nem manteiga. Que não tem ponta. Mãe dele falou, meu filho, pode levar a tesoura. Mas não leve pra não furar o olhinho. Mas então, tipo... Eu acho que poderia ser assim. Universal, entendeu? Ao invés de ser dividido. A não ser que fosse dividido para armas... Como eu disse, que operadores dividem. Como, por exemplo, o Thermite. Ele não divide a 556 ali com ninguém. Olha aí, Baninha. Colocaram errado esse capacete nela. O cabelo ficou no olho, atrapalhando a visão na hora do campo de batalha. Então, tipo... Poderia ser assim, né? Como a MP5 do Hulk e do Doc. Entendeu? Que pode ser dividido. As espingardas, né? Do Castle e do Pulse. A UMP. A UMPeriana do Castle e do Pulse também. A mesma coisa. A Figa ficou muito engraçada. Ah, coitada, cara. Fica com a boca de fora, né? Isolamento. Mas pode respirar pela boca, pelo nariz. Só não pode encostar no olho. Ah, vai doradinho, doradinho, doradinho. GG aí, para a do Lion. Essa V308 também é muito boa, a do Lion. Mas aquilo que eu disse para vocês. Poderia ser, né? Universal essas estampas, né? Ou para... Quando fosse, para ser... Exclusiva de operadores que dividem armas. Mas, enfim, né? Vamos lá. Olha o Bugman, o bicho papão aí. Legal, o chibizinho bonitinho. Bem bacana. Roxinho. Opa, da Ying. Daquele jeitinho. Já sabemos. Azul. O Fuse está completo. Estamos passando aí da metade dos pacotes, né? Já estamos aí no 28. Coitado do Fuse. Não deve nem conseguir respirar direito com esse bando de máscara aí. Fuse, né? Que é o único operador que tem uma GoPro na cabeça, né? Então... Fuse é que tem que registrar toda a confusão aí. Except sim. Mas, tá vendo o que eu falei? Tu tira essa daí e ela vale para os dois, tá vendo? Fuse para o... Quer dizer, para o Lorde Tashanka e para o Capcom. Assim que eu digo que era para ser bacana. Para dividir entre os operadores. Que tem armas iguais. E ser simples quando não tem para o operador, entendeu? Quando o operador só tem aquela. Mas bacana. Vamos lá para o Rosinha. Rosinha e o Roch... Ah, tá. Tá Tashanka agora. Nossa, que estranho ver o Lorde sem capacete. Podia colocar a máscara por fora do capacete, né? Agora eu sinto que ele está vulnerável. Aí, ó. O Bucky. O Bucky ainda está com a máscara do Jason. Do Halloween. O Bucky também tem a mesma tesourinha sem ponto. Que a mama mandou levar no material escolar. Tesourinha vermelha. O Smoke. O Smoke até que fica legal de amarelo, né? Combina com aquele gajo mostarda dele. Aí tu já pensou aqui a SMG-11 aqui com aquela septicemia. Então aquela outra lá que está dando... Que era da arma da finca lá. Toda contaminação, sei lá o nome. Fica animal. Aí, ó. Foi só para lá. Está vendo? Está vendo o que eu digo? Para armas, né? São partilhadas. Bem bacana. Mini SMG. Ficou parece uma banana. Um picolé de taperebá. Six parasita. Bacaninha. Legalzinho. Você era chata no nariz. Aí o Lord está completo agora. Mas é muito estranho ver ele sem... O capacete. Zofia. Zofia do biquinho. A Zofia Duckface, né? Biquinho de pato. A Zofia do Botox. Zofia não ouviu a mamãe. Não levou a tesourinha vermelha no material escolar. Vai apanha? É. Septicemia de novo. Parece que a... O Consciência é septicemia, né? Será que aquela skin lá... Que a gente viu lá na finca... E... É só para ela? Porque já estamos no pacote 37. Acho que também não é por causa disso que vai ter estampa para todas as armas do jogo. Deve ser só para algumas. Para as armas principais. Ficou bacaninha do Dock. Bem diferenciada, contaminada dele. Pena que a que veio para o Buck foi para C8, né? O jogo de Kerms, então... De Semi. Curtia do Glass. É porque, na verdade, eles estão escolhendo, né? Claro. Os operadores que estão participando da Outbreak, né? Não são todos. Né? Você tem aí o Thermite, que comanda a operação. Você tem a Ash. Você tem a Ink. Você tem o Dock. Você tem o Smoke. Você tem o Lion. Você tem a finca. O Bucky. E... Acho que são só esses oito. E o Dock, né? No caso, acho que eu já falei o Dock. Aê! Hehehe! Yeah! Xixê, pai! Temos aí o Elite da Ash completaço. Né? Aí vem no pacote aí, né? No Outbreak, desculpa. Só que eu acho que eu só desbloqueei o visual, né? Eu não desbloqueei as armas. Eu desbloqueei tudo. Parece que tá apagado, né? Mas pelo que eu sei, a gente vai ganhar esse pacote, né? Só que, na verdade, acho que a gente só vai ganhar esse pacote, tipo, a parte visual da roupa. Quando todo mundo que logasse até tal dia, a Ubisoft falou que ia ganhar o Elite, mas eu acho que não ganha o Elite completo. Acho que só ganha o visual em si, não ganha as skins, talvez, entendeu? Vamos ver, né? Quando virar o dia. Mas tá aí. Nossa queridíssima Ash. Está completa. Olha aí, é um sorvete de manga. Confuse. Olha o Doc. Bacana. Tá faltando a ré de guia do Doc, né? Até que vai ser tudo amarelo o capacete. Vamos lá, vamos aí. Amarelo Hass Martin. Tá, Ying. Deve ser muito desconfortável esse tambor aí, pra trás, né? Deve ser pra frente. Aqui no teu peito, batendo assim. Ah, e Berenove. No caso da Berenove, a gente vai usar pro Echo. O Echo não tá no Outbreak, mas vamos usar pra ele também, né? É bacaninha. A fitinha lá do Não Ultrapassa. É de guia pra Ash, né? Ainda tinha conseguido o amarelo lá. Agora tá aí. A Ash usa um Gol. Que super protege. Completamos o Glass, eu acho. Acho que não pegamos a roupa do Glass ainda, não, né? Bem bacana. Aí, é pra R4. Essa ficou bem legal, essa skin amarela e verde. Eu gostei mais daquela outra lá da finca. Aí, a Zofia. Ah, eu jogo com a Zofia também, se eu não me engano. Eu não me lembro agora certinho. Bem legal. Agora sim, o Glass está completo. É, bacaninha. Continuando, temos... Olha aí, ó. Pra S... S-A-S-G-12. Que é a 12 automática aí, né? Semi-automática, né? É automática porque só troca o pente, né? Aí, ó. Finca, Tachanka e Kepkin. Agora eu tenho que ver se aquela skin que eu desbloqueei lá da finca, ela era pra todo mundo. Uh, vou infectar. Curti esse aí, hein? E acabaram-se os... Os pacotes Outbreak. Vamos ver aqui. Eu vou aqui abrir um agente aqui, rapidola. Pra ver se aquela estampa da finca, ela é liberada pra todo mundo. Olha aqui os novos ícones, como ficaram, né? É assim que a gente vai ter, né? No começo do ano 3, aí. Cadê a finca? Eu já tava com uma skin aqui, né? Aqui, tava risco de morte. Hemorragia, item lendário. Essa aí que eu falei. Ó, dá... Ah, é... Ah! É... Essas aí são pra todo mundo. Ó, lembra que eu tirei código vermelho? Foi pra L86 dos LEDs do... E do... Dos LEDs do... Oh, meu Deus, do Tether. Do Teacher. Tá aí, ó. É universal. Ah, então tá valendo. Tá valendo. Tem essa da CCCP aí. E a hemorragia. Agora sim, né, pai? Vou até equipar essa hemorragia. Pra mim, essa da hemorragia e essa daqui foram as melhores. Não tirando o mérito dessa daqui e nem dessas outras aqui que tem também, que são muito bacanas. Mas ficou muito bom. A gente já equipa aí. Vamos equipar a Ash lá no Elite, né? Que a Ash é a única que tem o Elite. Todo mundo quer ver o... Não, que termite, sai. E o frango. Aqui. O primeiro é o uniforme. Aí, ó. Ash super preocupado. Fibora negra. Confirmar novo equipamento. Apesar de ter a Ash picolé de tapar embalar, né? Não é real. Não, tá certo. Já tá equipado. Tá mexendo no loadout do BB. Mexendo no R4. Como praticamente quase todas as skins de arma dos pacotes Elite são simplórias, essa aqui não fica diferente, né? As outras também são bem simples. Essa aqui já é da Season. Essa aqui já é da Season. Essa aí. Agora, essa aí. Ah, olha. Não tem pra aquela lá, olha. Não tem pra... Pra Ash aquela lá do contaminado. Ah, não curti. Ah, sacanagem. Mas deixa essa daí. Ficou bacaninha. Bonitinha. Tá vendo? Só pra gente ver como é que ela ficou. Tá aí, ó. Bonitinha, bebê. Pô, mas é sério que não tem pra ela aquela? Por exemplo, se eu pegar o Blackbeard aqui. Bora ver a minha SR aqui. O que dá pra pôr. Ah, aquela lá não dá. Olha, tem que ver pra quem... Pra quais são aquelas lá. Será que é só pra finca mesmo? Ah, cara. Isso aqui não é, gente. Será que é só pra finca e pro Lion? Não dá nada. O importante é que abrimos aí tudinho certinho, né, galera? GG. E é isso aí, meus amigos e minhas amigas. Espero que tenham gostado de mais este vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. DELICIOSO De se inscrever no canal. De compartilhar com os amigos, hein? E também de dar a badalada do amor PIM, PIM No sininho do poder Pra receber notificação de vídeos novos. E como sempre, Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem na paz. E AHAHAHA E a 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 Tchau, tchau.